Olha, a Polícia Civil deflagra a operação e cumpre seis mandados de busca de prisão, busca e apreensão em Ailhanda. Os detalhes competiam aqui na tela, Betinho. Aperta o dedo do botão no Cidade de Azão. Por manhã de quinta-feira, a operação da Polícia Civil em conjunto com a Polícia Militar acontecendo no distrito de Pitimbu, né? Na verdade, a cidade é Pitimbu e o distrito é Taquara. Um pequeno distrito, mas que a polícia vinha investigando diversos homicídios que aconteciam nesta região. E o detalhe, o cara que foi morto há cerca de dois meses, era morador de Taquara, foi abordado por seis homens e é executado a tiros. Por isso que hoje, ó, movimentação de Polícia Militar, Polícia Civil, diversas viaturas. Em diversos pontos aqui, essa movimentação grande de policiais. O Acauã foi acionado nesta operação também em Taquara e não deu outra. Cinco pessoas presas dos seis mandados de prisão que foram aí entregues ao Ministério Público e aí foi deferido de fato para que esses indivíduos fossem presos hoje. Uma operação bastante exitosa, né? Onde houve uma integração plena das Polícia Civil, Militar, Corpo de Bombeiros. Foi empregado o helicóptero da Acauã também. E atuamos ali, as polícias operaram numa região que estava sendo oprimida pelos criminosos, né? Muitos moradores sendo expulsos. Então juntamos as forças, unimos aí os esforços no sentido de libertar aquela população. Essa investigação, propriamente dita, ela se iniciou a partir do homicídio do Jonas. A partir de então começamos a investigação, delineamos, ali assim, o contexto criminoso do tráfico das armas. Descobrimos que esse grupo expulsou já famílias dali. Apresentamos uma série de argumentos para o Ministério Público, que concordou com nossos argumentos, apresentou o Poder Judiciário. O Judiciário deferiu 11 mandados de busca e apreensão e 6 mandados de prisão. Nós conseguimos cumprir 5 mandados, 5 pessoas foram presas e cumpriu os outros mandados de busca e apreensão. Nesse mandado de busca nós localizamos 4 armas de fogo, sendo duas calibre 12, 2 revólveres, munições, uma quantidade pequena, mas significativa de droga e muitos invólucros, muitos invólucros de drogas. Um dos integrantes já tinha sido preso, mas estava em liberdade. Os outros não têm passagem pela polícia. O aproveitamento da operação faz com que a gente tenha a ideia, o objetivo de continuar. Não foi a primeira e nem será a última. A gente vai operar no sentido de causar essa sensação de segurança. Eita, eita, eita Jesus Cristo. Olha, é o seguinte, viu? Eu vou falar agora...